Pra você que é uma mulher moderna, gosta de ficar sempre na moda, a Make é a loja especializada pra você. Além de moda feminina já com a coleção Primavera-Verão, não é Bruna? Isso, a gente já tá com a coleção Primavera-Verão 2016, com muitas novidades, muitas coisas bonitas, tendência. Tudo de melhor você encontra aqui na Make. E também muitos acessórios e hoje a Bruna separou pra gente algumas bolsas que também estão com tudo agora para Primavera-Verão. Então, as bolsas em formato de saco, elas voltam, né? E essa, ela tem uma proposta bem original que é com as franjas e as franjas predominam mais uma vez o verão. E essa bolsa é bem legal que ela tem uma alça. Se você não quiser usar ela assim ou assim, você pode usar ela transversal. Ah, que bacana! Bem bacana. E aí também tem uma outra opção, você que não gosta muito de franja, mas tá super em alta, tem essa aqui que é mais clássica. Isso, essa é um chininho maleta, né? Bem bacana. Aí veio essa parte que faz um diferencial já pro verão, que é tendência. Tipo como se fosse uma corda, né? Fica uma coisa bem bacana. Tem aqui o dourado também. Tem aqui o dourado. Essa é uma bolsa que combina qualquer tipo de roupa, qualquer estilo? Qualquer tipo de roupa, qualquer estilo. E é uma cor boa, porque assim, dá com estampado, dá com preto, dá com vermelho, dá com tudo. Então, eu posso dizer, assim como a bolsa preta ou a roupa preta, branca, essas peças são coringas, essa daí é uma coringa também que a gente deve ter. É uma coringa. Essa cor de bolsa, ela é bem coringuinha. Eu separei a t-shirt, né? Que é uma peça coringa também. A gente usa com jeans, com calça, com saia, short. E essa é bem legal, que na frente ela é estampada, mas atrás ela tem uma renda. Então, ela fica muito bonita e dá com tudo, né? Dá pra usar durante o dia e a noite também, colocando acessório diferenciado, fica super bonita. Isso. As camisetinhas voltam com tudo agora no verão. Esse modelinho é bem bacana, que ela é tipo um cetim e tem um detalhe do guipi, que faz uma diferença e fica bem bacana também. Também tem ali vestidos, calçadinhos, tem moda pra gestante também. Adorei ali. Os modelos que você separou tem a saia mais alta, que dá uma cinturada também. Isso. A saia alta, ela vai usar muito no verão, tanto com camisetinha por dentro ou com cropped, então fica bem bacana. Tanto a sainha, quanto a saia longa. É tendência pra verão e alto verão. Então você não pode perder tempo, tem que vir pra cá, pra make. Como a Bruna falou, parcela pra você em até quatro vezes, no cartão de crédito. O endereço é muito fácil. Rua Nossa Senhora de Fátima, número 58, ao lado do Hotel Sanjaya. Convido o pessoal pra vir pra cá, Bruna. Vem pra make. Vem mesmo. Vem mesmo.